Olá, eu vim mostrar para vocês o material que eu tenho aqui em mãos, que é História do Oeste. Acabou de abrir o projeto no Catarse, abriu ontem, da editora Saicam. Eles vão publicar em uma edição que eu estou super empolgada. Essa edição que eu tenho em mão aqui é uma edição italiana em cores. E é um quadrinho da Bonelli que eu estou muito curiosa para ter essa nova edição. Eu já li da Hipopéia Tri, não sei se vocês conhecem ou não, eu tenho vários volumes dessa Hipopéia Tri, mas ela não foi publicada por completo e agora a editora Saicam com uma nova proposta com esse projeto em capa dura. Eu estou mega empolgada com essa edição. E a gente vai ter então aqui essa Hipopéia Tri completa aqui. Não sei se vocês querem conhecer mais informações sobre esse quadrinho. Vocês podem deixar aqui nos comentários, aí eu trago um vídeo mais completo aqui ou no canal.